Hoje é o último dia de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. O prazo termina logo mais às 23 horas e 59 minutos. Até o início da noite desta quarta-feira, o número de candidatos já havia passado de 585 mil. O número é superior ao total registrado na mesma edição do ano passado. Para este segundo semestre, são mais de 115 mil bolsas integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. São 943 instituições participantes que oferecem mais de 22 mil cursos. Para concorrer a bolsas integrais, o estudante precisa comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. E para a parcial, renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Lembrando que o candidato deve ter participado do Enem e ter tirado no mínimo 450 pontos. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni.